Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrirmos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite. O Timbu vem de uma vitória espetacular contra o maior rival e quer repetir o feito no seu templo, os aflitos. Querendo atrapalhar a festa do mandante, o Alvinegro Potiguar vai em busca dos 3 pontos sonhados fora de casa. Nesta quinta, às 20 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Náutico e ABC na 5ª rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!